Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil e hoje eu tenho um vídeo diferente pra vocês Três motivos pra você não comprar a Tatula SVTW, beleza? Vamos lá? Bom galera, primeiro motivo pra você não comprar essa carretilha aqui Peso, tá? Uma coisa que me influenciou muito quando eu adquiri essa carretilha Que eu não tô tão acostumado, é o peso dela, tá? Essa carretilha é uma carretilha de 205 gramas, como consta aqui na caixa E sim galera, com o tempo ela cansa mais do que as outras carretilhas que são mais leves pra trabalhar Acredito eu que pela proporção de como ela é montada estruturalmente, ela acabou ficando um pouco mais pesada Mas Daiwa, ajuda a nós, diminui o peso dessa carretilha, que ela é fantástica Mas o peso é um dos motivos que eu não compraria essa carretilha E aí, segundo motivo? Segundo motivo é o tamanho dessa carretilha, tá bom? Então, galera, essa carretilha ela é bastante grande Ela não é pequena tanto quanto as carretilhas que estão vindo agora Como a Venator, como a Black Widow, como as próprias da China Como a Psifan Size Elite, que são carretilhas bem pequenas E às vezes tem a mesma quantidade de linha ou a mesma quantidade de drag ou até mais, tá? Então, Daiwa também, eu acredito que a Daiwa poderia mexer um pouquinho no projeto dessa carretilha E diminuir um pouco o tamanho dela Apesar de que ela é bastante ergonômica Mas eu gostaria muito que ela fosse um pouquinho menor Isso ajudaria muito no dia a dia no uso dessa carretilha Então, fica aí o segundo motivo de que eu não compraria essa carretilha É o tamanho dela Vamos pro terceiro? O terceiro motivo que eu não compraria essa carretilha E eu vou dizer pra vocês que até pode ser besteira Mas é uma coisa que com o tempo você se acostuma com as outras carretilhas E aí você sente falta Que é o ajuste ponto a ponto da sintonia fina Este pequeno botãozinho aqui Que nesta carretilha não é ponto a ponto É uma coisa que faz diferença sim Gostaria muito que a Daiwa mudasse também no projeto dessa carretilha Esse ajuste ponto a ponto Porque às vezes numa pescaria Que você está tentando buscar o melhor arremesso possível Numa condição de vento Numa condição um pouco desfavorável Um ajustezinho aqui Que você sabe exatamente no ponto que está Você consegue ter um ajuste melhor É um pequeno detalhe Uma pequena diferença Que não custa nada pra Daiwa fazer E melhorar este projeto Tá bom? Terceiro motivo então é ajuste ponto a ponto Da sintonia fina Beleza? Fiquem aí também com o vídeo Aqui embaixo na descrição Nos comentários eu vou deixar os três motivos Pra você comprar essa carretilha Valeu!